Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Isso tá vindo, HC começa, numa sua voz família Eu quero ver, eu quero ver Sonho Yo, satisfação, batalha da aldeia Aê, pro bagulho, fica bonito Eu quero ver geral com a mão pro alto Geral, 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 geral Vem, 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 uou Caralho Fazendo hip hop, mano Agora que eu te ensino, esse é o Tavim Chegou muito tarde, então vem tranquilo HC já chega te humilhando Peguei no microfone sua morte, com certeza eu tô causando Não olha pra baixo, menor Cê tá ligado, mano, porque eu vou te bater e ficar de encheite Legal, não posso te agredir, te agredir verbalmente Se não, não sou que arranca os dentes de leite Dessa criança em baixo Cê sabe que HC pegou meu mic e sempre uma bala de fuzil Atentando em cima e se infantil Mostrando que o seu terreno da mente nunca foi fértil Eu vim fertilizar, é índice de consumo Você é bota HC a tubo 35 segundos, tá vim, que é desse cara Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Arranca os dentes de leite na moral Só que, mano, se eu pego seu sangue e ainda misturo com o mescal Parado, só que se lembra aqui Cê tá ligado, mano, já mantém o meu bom frio Então, cê falou, vem tranquilo no MC Cê tenta me atacar, eu tô nem aí, né, doce? Cê sabe agora, né, que tá ligado Que eu vou manter o meu bom frio Eu vou te macando, sabe, cê é infame Só que hoje eu te desgrudir pro tsunami Então, tá ligado que agora aqui na improvisação Não vai ser por energia, que cê vai ter um ataque do coração, entendeu? Só que agora aqui, cê tá ligado Que eu vou manter o meu bom frio Cê vai me dar um soco, agora acabo com a sua vida Cada point line minha é uma veia entupida Vamos lá Barulho para cima, Thiago, sai Tá vim 1 a 0, tá vim Recomece, filho Levanta a mão, rapaziada Jogar energia mesmo, que o bagulho vai ficar louco É só o começo ainda, hein, trutão É o zígio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É o trem mais bolado do vagão Mais racional Isso é batalha Pode ir pra mano aqui nessa lenha Pode tirar os meu dente que você apanha até pampadinha Se liga que eu vou chegando agora no beat de trap Mano, se liga que eu vou chegando agora provando que cê é moleque Pode ir pra mano, se liga que eu vou dizer Eu sou criança, eu jogo videogame mesmo Agora eu matei o HC, ganhei mais HP, né não? Se liga aqui, eu matei o HC, ganhei mais HP, né não? Se liga aqui, eu matei o HC, ganhei mais HP, né não? Se liga aqui, eu me matei o HC, ganhei mais HP, né não? Se liga aqui, eu vou agora até a adolescência Olha, galera, aqui eu tô mandando, eu ganhei aqui mais experiência Só que cê tá ligado, né, meu mano? No rap aqui você vinde, só que eu sou o X da questão Então ganhei XP de brinde E aí, HC? Solta o beat, Duda! Menor, agora eu vou te dar aula de flow Você ramela um videogame que eu jogo Mano, é realidade e nunca tá atrás de um Até você sabe Porque agora você vai receber a plant line, mano Pena que você só pauta Seu valor de trap, deixa que a HC te dá uma aula Toma no beat, você é muito fraco, mano Aprende o que é isso menor Você tá ligado, meu mano Porque agora eu te mato no beat Você pode até falar que vai jogar toddy dentro do leite Só que você é criança, bebe todinho Fica tranquilo, vou te sacudir, isso é consumir Sabe como é que eu faço, mano? Vou te agitar, você tá agitado HC chega pinfado Você tá ligado, você é acelerado Mano, você é muito fraco Você pode até jogar videogame, seu cuzão Só que a realidade que eu vivo Nunca é atrás da tela e nem atrás do meu portão Barulho pra essa batalha Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do Tavim Barulho, barulho para a HC Tavim passando pela próxima fase Barulho para o HC familiar Muito bom, muito bom, muito bom Não, 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 não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu batalho